Maniacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tá tudo bem. Vamos mexer nitro, né? Tá com saudade? Tá com saudade de nitro. Então, estamos aqui. Nitro. A máquina que eu amo. Fica a carinha até nela aqui, ó. Adoro se reparar nessa máquina, né? Ah, porque ela é ruim? Não. Não é ruim, não. Os nitros são muito bons. Não tem um nitro ruim. São um que tem defeito sério, que é o meu ver, tá? Que é o... é o... é o... Raiz 4.000, sério com raiz 4.000. Eu fiquei muito conversando com aquela máquina, não sei porquê, tá? Eu fiz ela não tem defeito sério. Fora isso, eu amo os de todos. Eu tenho até um desse aqui, ó. Boto como um travesseiro, assim, ó. Boto assim, ó. Tô brincando, gente. Não fico com o travesseiro não. Deus me livre, né? Mas é uma máquina que eu teria pra usar, tá? É uma máquina que eu teria pra usar, assim. Eu gosto chique de máquina, tá? De fato, essa máquina tá em curto. Melhor ainda pra mim, tá? Mas essa máquina aqui é meio perigosa, essa mal na geração aqui, tá? Porque essa máquina aqui é o AN-Q1551. É o AN-Q1554. Ela é meio perigosa, porque ela gosta de queimar os DR-modes do circuito gráfico. Queimar ferrou, tá? Geralmente o vídeo vai embora, geralmente. Mas eu espero que não seja isso essa máquina. Tô torcendo que seja só um capacitadorzinho da alegria, pra gente ficar feliz, tá? Mas eu só tenho certeza quando te abre a máquina. Pode ser muito ruim ou pode ser uma coisa boa. Então, vamos, que você tá unido pela semana. E a gente consegue reparar o teito, né? Então, mas a gente se inscreve no canal, tá? Você aí, técnico, gosta do meu trabalho, já te salvei com algum vídeo meu, que provavelmente já deve ter acontecido isso, né? Que você viu no canal, provavelmente já te salvei em algum vídeo. O que você tá esperando pra virar membro no grupo do Telegram, né? Você, 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 se eu conseguir reparar uma máquina lá, com eu, ou o Grupo Assuriano, você vai pagar quase o ano inteiro. Porque eu cobro 40 reais, isso não é nada, tá? Pelo tempo que eu dou lá pra ajudar, né? Isso não é nada, tá? Isso não é nada. É a pra cobrar no mínimo 100 reais por mês, por, 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 por membro lá. Mas eu cobro 40, tá? É como justamente pra entrar, porque geralmente os técnicos são tudo, tudo, tem tudo escuro pelo bolso, não gosta de gastar dinheiro, né? Então, se você gosta do meu trabalho, não perca tempo, vira o meu marketing definitivo que eu te boto no grupo do Telegram, e você não vai se arrepender, tá? Pensa, pensa direitinho com a cabeça. Se com alguma ajuda minha do grupo você resolveu a máquina, você vai pra já pagando o grupo por, pelo menos, às vezes, 10 meses, né? Pelo menos, às vezes, né? Então, então, vale a pena, não perca esse tempo. Vire membro logo, tá? Isso é uma ordem. Tô brincando, tá? Mas, se puder virar membro, eu vou ficar feliz, tá? Não pode contribuir com o membro, ah, é muito caro, não tem condições, quer ajudar de alguma forma. Eu tenho membro elite de 8 reais por mês, tá? Você vai ter acesso a alguns vídeos lá que eu fiz no Naro de membro lá, que eu já fiz lá, uns 20 vídeos pra ajudar o técnico, né? Que também de 40 reais também tem esse direito também. E essa forma de me ajudar de alguma forma, tá? Que parece, não parece, mas eu preciso de ajuda também, tá? Então, é isso. E você, pessoa, você, é, que gosta, é, que tem máquina, tem um nitro, tem, quebrou um nitro aí na sua mão. Quebrou um nitro. Oh, o imo, o nitro é produto que funcionar. Quer mandar pra mim? Link na descrição aí. Que aqui, a gente só resolve, não resolve se a pessoa tiver queimado, que não compensa trocar, né? Geralmente, GPU também, geralmente também não compensa. Mas, se tiver, se tiver jeito aqui a placa, uma falha na placa, a gente vai resolver, tá? É muito raro não resolver, tá bom? Então, manda pra gente que você não vai se arrepender, tá? Ok? Então é isso, link na descrição do vídeo aí, tá? Então eu vou tentar reparar a máquina agora, eu já falei muito, vem comigo. Aí, gente, nitro 5, tá? Core 5, nona geração, GTX. Ok? Ó, com 1V, traz isso aqui de consumo. Ou seja, estamos com corto, né? Não precisa nem falar mais nada, né? Lógico que não vai ligar, né? Não vai ligar, né? Tá vendo aqui? Não vai ligar. Vamos abrir a máquina, analisar ela junto e ver se a gente consegue reparar ela. Tá aqui a máquina, tá? Eu vou desmontar a placa toda do lugar logo, mas fazer as remedições juntas, tá? Aí eu boto um tripé pra cair no treme direitinho, a gente faz uma pré-análise, né? E ver se vai dar reparo. Eu acredito que sim, tá? Então vamos desmontar ela toda e vamos analisar junto. Então, gente, tô aqui com a placa na mão, tá? Vou subir desse lado primeiro, que é o mais fácil. Daqui a pouco eu boto um tripé, tá? Aqui ó, aqui ó, a entrada aqui, o B mais, né? Vem aqui, ó, cabo aqui, DC Jack, passa por aqui. O postfete vai esse chante e espalha pra placa, tá? Aqui já tá dando curto de cara, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui ó. Curto, tá vendo aqui? Então já tem curto aqui de cara, tá? Vou virar a placa do lugar, botar um tripé bonitinho. A gente vai analisar junto lá do outro lado também. Tá aqui, ó, tá aqui, né? A placa, né? O que eu falei aqui primeiro, é ver se tem curto alguma bobina, tá? Acabar atrapalhando aqui, botar 3,5 aqui, ó. Vou medir aqui, rapidinho, 3,5, pra vocês verem que não tem curto, ó. Não tem curto ali de 3 e nem de 5 volts, ó. Beleza. Deixa eu agora empurrar aqui pra cima, tá? Faz uma aqui pra cima. Né? Tá com reflexo? Tá um pouquinho de reflexo, agora melhorou, né? Beleza. Agora vamos medir o resto, tá? Aqui o ciclo da memória. Vamos medir aqui. Ó. Falta de meia, meia, quatro, meia, sete. Não tem, não tem uns cursos. Se tirar a memória aqui, aumenta a resistência. Ok, tá? Ó, vamos medir essa bobina aqui pequenininha. Pode medir aqui nesse ponto aqui, ó. Não tem curto, 0,16 é normal. Ele tá dando zero, lembra? Aqui, ó. Aqui, 0,17. Normal. Se quiser receber esse CSA, o FECOLI em vez de GNT aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. 0,2 não é curto. Isso é normal. A resistência do processador é baixa. Tá? É bem baixa. Ok? 0,3, 0,3, 0,2. Estamos... Está correto. Tá? Não temos curto nessa linha. Ok? Isso é muito bom. Aqui, medir. Vamos ver aqui. Não temos curto na linha. Tá? Memória, já vi tudo. Aqui é a bobina da memória. Da GPU. Tá? Ó. Aqui. 0,92, 0,95. Tá ótimo. Tá? Não tem problema nenhum. Ok? Aqui. Essa aqui, acho que é de 1V. Ou 1.8. Ok também. Beleza. A princípio vai ter curto. Agora vamos medir aqui. Aqui qual é o problema? Oh. Dando zero. Tá em curto. Meu Deus do céu. Não. Não tá em curto, gente. Não tá em curto. Tá? Existem diferenças. Tá? Olha só. Vamos medir. Vou botar uma escala de resistência aqui. Tá subindo até 0,8. Tá vendo ali? 8. 7, 8 ohms. Mais ou menos. Né? Tá? Aqui, ó. Tem uns capacitores aqui. Esses capacitores aqui. É um capacitador do B+. Tanto que a tensão dele aqui. Não estão vendo. Mas é 25V. Tá? Então ele... 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 É do circuito do B+. Que tá em curto. Tá? Vou medir aqui pra vocês verem. Eu posso medir até nessa bobina aqui. Que tá aqui ligando ele. A gente acha que dá é... 0... Calma aí. 0,5, 0,4. Ó. Vai diminuindo. Tá vendo? 0,4. Correto? Tá? Junto com a resistência aqui que é 0,4 também, ó. Vou ver ele, ó. A resistência aqui no terra. Vai descer. Correto? 0,4. Tá? E aqui na bobina é 0,7. 0,8, ó. Vocês vão ver, ó. Escapuleu aqui, né? Escapuleu. Ó. 0,8. Tá? Ou seja, não é... O circuito gráfico que não bate com a resistência do terra. Não é. Tá? Isso aqui é normal. É a resistência. Tá bom? Ou seja, tudo indica ser curto no bendito capacitor do B+. Se for, o MOSFET tá queimado também de entrar, também tá queimado, tá? Então, é só achar esse bendito capacitor, o MOSFET e te resolver esse problema, se Deus quiser, tá? E trocar o MOSFET. É uma coisa que tá reparada. Agora, vamos ver onde tá esse curto, o bendito curto, né? Posso gerar a tensão aqui e ver na placa onde vai esquentar. É o que eu vou fazer agora, tá? Só vou me preparar e já volto com o resultado pra vocês. Então, gente, deixa eu pegar uma tensão aqui. Eu virei a placa contrária que o torrefeito tá do outro lado, tá? Deixa eu pegar atenção aqui no chante, ó, pra vocês verem, ó. E vou aqui com o termo visor, vocês vão ver onde tá o problema. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui com o termo visor pra vocês verem. Aqui, ó. Tá ali, ó. Tá vendo ali, ó? Piscou, ó. Vou botar de novo pra vocês verem. Ó. Ali, ó. Vermelhinho ali, ó. Aqui, ó. Vai dar a setinha. Como vocês podem ver, tá? O curto tá nesse camarada aqui, ó. É um capacitorzinho aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó. Tá? É só arrancar ele que vai resolver o problema. Se eu tirar aqui, ó. Tirar a cama pra vocês verem. Tá aqui, ó. Esse camarada aqui que tá em curto, ó. Camarada aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tirando esse cara aqui, o curto sai, tá? Então, o defeito é esse capacitor aí. Vou trocar e vou fazer a volta aí pra vocês verem. Que vai sair o curto. Aí vou ter que trocar um dos dois microfetes aqui. Eu acho que esse aqui queimou, ó. Vou trocar também que ele tá queimado, tá? Aí resolve o problema dessa máquina. Então, gente, ó. Já tirei o capacitor. O capacitor aqui tá em curto, como eu falei pra vocês. Tá sem ainda, ó. Não botei o outro, como vocês podem ver, tá? Ó, vou medir aqui, ó. O shunt, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. Tá subindo a resistência infinito, tá? Ou seja, o curto saiu. Vou botar outro capacitor aqui. Trocar esse camarada aqui queimou. O MOSFET tá queimado, tá? E vamos... Pois aí já vamos botar na carcaça, né? E vamos ver se vai funcionar. Eu acredito que vai ficar perfeito. Gente, já troquei, tá? As peças, tá? Troquei o MOSFET aqui. Tá até sujo ainda, ó. Vocês podem ver que tem... Tem marca de fluxo aqui, ó. Tá? Mas é o que interessa isso aqui, ó. O que ela levou, já agora já tá passando. Aqui, ó. Sem consumo nenhum, né? Tá passando. Ok? 9V ali, né? Aqui, ó. 24V do gate, ó. Então é isso. Tá perfeito, tá? O curto saiu. Aqui vai ter já 9V, provavelmente, ó. Vamos ver. Botei o capacitor já, ó. 9V, tá? É isso aí. Curto B+, resolvido. Agora vamos montar a máquina e finalizar esse vídeo. Gente, tá aqui a máquina ligada, tá? Vamos ver aqui se deu vídeo. Tá aqui o vídeo aqui, ó. Já tá tudo certinho, né? Já respondeu. Agora o negócio é só acabar de montar, botar o HD dele, montar aqui e finalizar o vídeo pra vocês, tá? Botar a bateria. A máquina é reparada. Bem, gente, tá aí, ó. Tô rodando o Heavy. Máquina reparada com sucesso. Mais um ninho pra conta. Ela foi fácil, né? Não foi um... Curto Ninho do B+, Reparar o circuito. Máquina funcionando direitinho. Sem problema algum, tá? Então é isso aí. Mais uma máquina pra conta aí, tá? Felizmente, né? Então, é isso aí. E aí? E aí? E aí? Obrigado.